o salve pessoas bom dia boa tarde boa noite para você para sua casa e para sua família sejam todos muito bem-vindos que serão muito bem recebidos aqui no meu do seu e do nosso canal jr serviço chave né a mais um vídeo aí bacana para te ajudar quem não me conhece me chamo jones eu sou eletromecânico né gente pequenos e médios eletrodomésticos bom pessoas continuando né que aqui logo no comecinho da gravação do vídeo chegou um cliente aqui por isso que eu falo para vocês galera às vezes eu fico aqui gravando vídeo olhando para lá é fica passando 300 mil pessoas aqui gente olha tá vendo a entrada aqui do meu portão eu tenho que conciliar tudo ao mesmo tempo gente olha tem de cliente né fazer vídeo com fazer uns conselhos tem conselhos que eu faço que nem grava o bicho ontem por exemplo consertei duas panelas né industriais tipo essa que tá aqui na bancada deixa eu pegar o alceu que ele tá me gritando ali e quando ele fica lá comendo ele fala na quietinha quando ele já comeu ele fica gritando pra vim pra cá esse danadinho preguiçoso ó vai fica aí quem não conhece só o seu esse aqui né gente aqui é uma maritaca parente distante aí do papagaio bom galera vamos trabalhar sem parar gente antes de falarmos aqui desse vídeo tá lembrar vocês gente as apostilas galera tem muita gente que não sabe ainda meus amigos tá quem quer aprender a consertar ventiladores tá estou aí comercializando duas apostilas apostila 1 e apostila 2 tá que é um passo a passo mais aprimorado mais avançado aí de ventiladores apenas 50 reazinhos né estavam sendo vendidas a primeira apostila 30 reais e a segunda apostila 40 reais que que eu fiz gente muita gente pedindo para segurar para poder juntar mais dinheiro então vamos lá fiz uma promoção de junho até dezembro por apenas 50 reais as duas apostilas tá só vocês falarem comigo lá no whatsapp faz o pix que por lá mesmo eu envio para vocês em pdf tá bom muito bacana tem muita gente aprendendo a consertar ventiladores através das nossas apostilas bom galera continuando aqui tive que dar outra pausa poder tirar xergos aqui para cliente bom falando das apostilas né você que quer adquirir gente olha muito simples muito prático as apostilas muito bem explicativas tá basta a vontade que vocês vão ter aí de consertar tem que praticar assistir os vídeos né para ajudar também beleza e aproveitar em falar em vídeos conteúdos você que não inscrito no nosso canal aproveita já se inscreva nesse momento ativa o sino de notificações que é muito importante pois todos os vídeos todos os conteúdos o youtube sinalizará vocês aí que tem conteúdo aqui no canal tá bom deixa seu like também comentem e compartilhem e também gente olha estamos nos presentes nas demais redes sociais tá facebook estragão com mesmo nome aquela rede lá da dancinha do toque toque beleza bom galera então vamos que vamos gente negócio é o seguinte olha tá vendo esse ferro de passar roupas aqui ó ele não é agora modelo é um pouquinho mais antiga mas é um ferro de passar roupas moderno é eletrolux tá esse modelo aqui é ultra stream steam tá vendo ferro muito bom mas o que que tá acontecendo aqui galera gente gravem bem esse modelo você que tem esse modelo aqui de ferro de passar roupas ó ele é pesado e muito bom parecido com o que eu tenho aqui na minha casa só que a marca é diferente a gente tá com mau contato falei mau contato essa semana é a semana dos cabos de energia com mau contato né olha olha eu vou ligar na energia vou deixar até posicionado que já uma temperatura vou mostrar para vocês o problema desse ferro aqui vou ligar aqui na energia liguei ó acendeu aqui tá vendo seus eu mexendo aqui no cabo a luz apaga ó pagou vou mexer olha lá tá vendo esse ferro provavelmente está com cabo de energia partido bem aqui gente na saída bem nesse flexível aqui ó então galera o que que a gente vai fazer aqui vamos desmontar essa parte traseira aqui né provavelmente ela solta até aqui em cima para a gente fazer esse reparo né esse modelo aqui galera olha ele tem uma uma borrachinha aqui um acabamentozinho que esconde um parafuso e aqui embaixo na sua parte inferior tá vendo tem mais dois parafusos eu esqueci gente o nome mas a ferramenta que tira esse parafuso é essa chave aqui ó tá vendo essa aqui eu tive que cortar uma chave de fenda minha no meio porque eu não tinha essa ferramenta há muito tempo acabei fazendo e não comprei a ferramenta específica mas na verdade é isso aqui galera olha vendo como meu pai sempre dizia o próprio serviço ensina então né peguei uma chave de fenda minha mais antiga inclusive essa chave que veio até do meu pai antiga ferramenta do meu pai isso aqui ó da marca corneta gente olha antigo pra caramba isso quem já conheceu ou teve uma chave de fenda dessa marca alguma ferramenta dessa marca né então vamos lá galera primeira coisa que a gente vai retirar esse acabamento aqui ó tirou o parafuso a cabeça dele é que tem dois furinhos que encaixa essa ferramenta tá então vamos fazer isso para parafusadeiras elétricas galera também se vende aí um kitzinho que tem não só esse tipo de bit com essa ponta aqui aquele bit que é um triângulo sim para outro tipo de parafuso olha só a cabeça desse parafuso já mostrei várias vezes para vocês mais né como tem sempre gente nova no canal aí ó tá vendo ela tem um furinho em cada lateral e a chave ela encaixa assim ó tá vendo beleza então vamos lá os parafusos aqui de baixo olha também são assim e sabe por que galera que o fabricante coloca esse tipo de parafuso aqui nos seus aparelhos justamente para levar nas assistências técnicas autorizadas da própria marca parafusada às vezes o cliente né por mais que ele saiba mexer fica com medo de quebrar aí obrigatoriamente ele vai na assistência técnica ainda mais esses aparelhos aqui todo tecnológico só que sempre tem aí uns curiosos parafusados como eu que faz a própria ferramenta e e e ontem teremos os três parafusos agora galera é o seguinte e e e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cliente não tirou toda a água desse ferro de passar roupas a gente agora vai soltar essa capa aqui né e aí vamos pegar aqui uma faquinha e 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 Está vendo? Saiu bem fácil A gente vai levantar aqui E pronto Vamos jogar para cá Muito simples, pessoal Essa tampinha aqui, galera É a capinha aqui do LED Não vamos mexer nele Como eu havia dito para vocês, o problema está aqui Bem aqui nessa conjunção Aqui, olha A gente vai soltar Esses dois parafusos aqui São parafusos Philips Soltar essa abraçadeira aqui Cortar Enfiar mais para dentro E prender novamente ali Então vamos lá Agora eu vou usar a minha parafusadeira Vamos soltar aqui Soltar aqui Deixa eu mostrar para vocês Onde estão os parafusos, está vendo? Um parafuso aqui E outro aqui E aqui em cima tem essa abraçadeira Para fixar o cabo de energia Vamos retirar também Bom, pessoal Tive que parar pela terceira vez aqui o vídeo Então vamos voltar aqui o assunto Frouxei os dois parafusos aqui de baixo Agora eu vou soltar essa abraçadeira aqui Gente, olha Tirei os dois parafusos Vamos soltar essa abraçadeira Está vendo a abraçadeira? Ela que trava o cabo de energia ali Então até agora a gente tirou Três parafusos para soltar a tampa Dois parafusos aqui para soltar o cabo de energia Que é conectado na parte elétrica do ferro E dois parafusos aqui que seguram o cabo Que são os parafusos da abraçadeira Estava tão apertado aqui Então vamos lá, galera Vamos soltar aqui embaixo Com muito cuidado Aqui também Eu vou precisar ligar o ferro de solda Porque aqui, gente Olha, tem um terminal De... Como é que fala, gente? Terminalzinho aqui Que você bota o parafuso dentro Tipo um anelar, né, gente? Então a gente vai cortar aqui Para fazer a solda A emenda aqui Novamente Deixa eu pegar o ferro de solda Para ligá-lo Enquanto o ferro de solda aquece Eu vou tirar essa abraçadeira Aqui de nylon Aqui do outro lado também Depois a gente prende novamente Então vamos gravar aqui, galera Do lado direito Do ferro, olha Eu tenho um fio azul apenas Tá? Que é conectado com aquele fio azul lonado lá Mais um fio do cabo de energia Aqui do lado esquerdo, olha Eu tenho um fio marrom Junto com o fio Do cabo de energia apenas Tá? São três fios lá E dois fios lá de esquerda Não tem nenhum que errar aqui Então, galera, provavelmente o problema está aqui, gente Onde marcou A abraça dele Como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai abrir aqui o cabo de energia Uma dessas duas pernas aqui está arrebentada Ou uma só Só a gente puxar assim Aqui, eu descobri já qual era Tá vendo? Vamos ver se a outra também está assim Não, somente uma Mas de qualquer maneira a gente vai ter que cortar aqui Para fazer a emenda, gente Olha Vamos abrir Vamos fazer aqui Decapar as duas pontinhas Esse terminalzinho aqui A gente vai fazer a mesma coisa Vou cortar aqui Vamos reaproveitar, né? Como a gente vai soldar Vamos cortar aqui Para decapar essa pontinha Cortar com muito cuidado aqui, galera Pronto Agora é só puxar Tá vendo? A gente vai soldar O cabo de energia aqui, ó É porque eu não tenho esses terminaizinhos aqui, gente Novos aqui Se eu tivesse, faria o cabo de energia direto aqui, né? Então a gente vai aproveitar aqui Cada terminal desse Vamos fazer a mesma coisa aqui Gente, eu sempre falo aqui no canal Consertar eletrodoméstico não é difícil Vocês têm que ter paciência Cabecinha bem fresca Não se estressar Não ficar nervoso por problema nenhum Se possível Vocês que estão no começo aí Dos aprendizados aí, galera Façam o esquema no papel Vão desenhando aqui A posição dos parafusos A posição dos fios, tá, gente? Isso é muito importante, tá? Super dica pra vocês Então por essa dica Já vale um like aí, hein, galera? Você que caiu de paraquedas Aqui no canal Mas ainda não é inscrito Se inscreva aí Pra ajudar o canal Bom Eu tenho aqui, gente Olha, o meu termo retrato Meu tubo Só que ele não vai passar Por este fio aqui Que ele é muito grosso Né? Eu uso mais Sempre esse mais fininho aqui Que era pra gente poder fazer ali O isolamento Depois que a gente fazer A emenda solda, né? Será que ele vai passar aqui, galera? Não vai passar Tá vendo? Então a gente vai soldar E vai fazer o uso Dessa fita aqui, gente Ó, de alta fusão Beleza? Então vamos lá O ferro de solda ainda está aquecendo Aproveitar Vou até limpar essa ponta dele aqui Deixa eu ver se o ferro de solda já aqueceu Beleza Já aqueceu Então vamos lá Deixa eu tirar o Merro e passar daqui Então como é que eu vou fazer essa emenda, gente? Eu sempre faço assim, olha Eu encaixo os fios Um por dentro do outro Assim, ó Tá vendo? E vou entrelação daqui, ó Roda essa parte pra lá E essa parte pra cá Tá vendo? Eu faço isso E depois eu faço a solda Fica bacana Agora a gente vai soldar Deixa eu só colocar uma base aqui Pra eu poder soldar Fica bacana 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 Ó, primeira solda Feita, tá vendo? Em torno todinho aqui Da emenda Vamos fazer a segunda agora Você que tá chegando agora no canal, galera Eu não gosto de fazer corte nos vídeos Eu não faço edição Eu coloco o vídeo na íntegra Isso porque tem muita gente que às vezes se perde No vídeo, tem muita gente que não tem A expertise, né? E se ligar nos detalhes Como desmontar um aparelho, por exemplo, como tem muitos outros Youtubers aí Que vão fazer os vídeos de concerto Já botam o aparelho todo desmontado Já no começo do vídeo O ideal é você desmontar Pra pessoa também aprender a desmontar, né? Pronto Agora a gente vai soldar Prontinho Deixa eu deixar o ferro de solda agora aqui de lado Aí, galera, ó Ficou até uma pontinha aqui, ó É só a gente tirar aqui com o ferro de solda Pronto Prontinho, pessoas Agora a gente vai isolar, né? Como é que a gente isola isso aqui? Eu vou fazer aqui Eu ia usar até a fita isolante Mas eu prefiro usar a alta temperatura Justamente pra dar uma proteção melhor ali A fita de alta fusão, gente Desculpa Quem não conhece a fita de alta fusão Aqui é uma fita emborrachada, né? Que quando você estica ela Ela aquece e já gera aqui um contato Com o próprio material da própria fita Vou mostrar pra vocês Ela é da marca 3M Que eu uso aqui, ó Ela não tem cola Não tem nada Mas quando você estica ela Ela gera já um Como o próprio nome dela diz, né? Alta fusão Ó, tô esticando E vou colocando em torno dela, olha Tá vendo? Aí ela vai grudando na própria fita Mas tem que esticar ela, ó Ah, já, mas precisa disso Precisa, galera Ainda mais pra ferro de solda, né? Que tem resistência Que gera uma amperagem Que acaba aquecendo aqui o cabo de energia Pronto Olha como é que ficou, tá vendo? Bem isolado Vamos fazer agora A mesma coisa Na outra emenda que fizemos aqui As pessoas Tem alguns inscritos no canal Tem alguns também que não são inscritos Fala que meus vídeos são muito longos São muito grandes Bom, todo mundo já me conhece Quem já é inscrito no canal há muito tempo Eu tô aí com mais de 30 mil inscritos, tá, gente? Graças a vocês aí Tá? Eu não vou mudar esse estilo de tipo de filmagem que eu faço Por quê? Como eu tava falando antes Eu faço os vídeos na íntegra Né? Às vezes eu falo, converso com vocês aqui Sobre a minha vida pessoal Mas enfim Isso se chama interatividade, né? A gente interage Tem pessoas de conteúdo aí que nem aparece a cara Nem o nome vocês, né? Sabe Tudo bem Isso eu não critico Cada um com o seu cada um Prontinho aí Beleza? Agora a gente vai colocar lá No ferro novamente Aqui está o ferro Olha Então a gente vai pegar Lá do lado esquerdo Lembra que eu falei que são três fios? São dois fios azuis E esse fininho aqui, gente Olha que vai esse mini circuito elétrico aqui, ó Eletrônico, né? Aí esse fica por cima Vamos colocar o parafuso aqui Que é esse parafuso de rosca fininho aqui E parafusarmos Lá no seu contato A posição onde tem que ficar, né? Aqui, ó Eu vou apontar só com a chave de fenda aqui devagarzinho Ó E vou usar a parafusadeira Pronto Agora a gente vai Esticar o fio para trás E colocar uma abraçadeira aqui Para segurar esses fios Bom, um lado Beleza, né? Agora para o outro lado Aqui era somente dois fios O fio marrom Junto com o fio do cabo de energia Vamos lá E aí E aí E aí Aqui a gente vai colocar também a abraçadeira Bom galera, feito isso Beleza? Feito a emenda, parafusado Feito a emenda, parafusado Agora a gente vai colocar a abraçadeira aqui Mas o que eu vou fazer aqui, galera? Não vou apertar muito para não arrochar E não vier a partir o cabo de energia Igual aconteceu anteriormente Vamos colocar o parafuso aqui O parafuso Phillips Pronto Já é o suficiente Agora vocês vão ver como está tudo refeito Abraçadeira no lugar As duas abraçadeiras de nalho aqui para segurar e separar os fios Aqui ó, conectado Feito a emenda Tudo isoladinho Beleza? Bom, antes de fecharmos esse ferro de passar roupas Vamos ligar na energia Para fazermos um teste Outra coisa aqui, galera Não sei se vocês observaram, está vendo? Esse plugue aqui, gente É um plugue de 20 amperes Está vendo? Que é do pino mais grosso Falei para a cliente O risco que ela poderia correr Que ela está correndo Usando adaptador Expliquei, expliquei, reexpliquei Ela disse que não tem problema Ela vai continuar usando adaptador Porque esse ferro aqui é bem antigo Nunca aconteceu problema nenhum Eu falei para ela Tudo bem Esse adaptador nem meu é, da cliente Veio junto com o ferro Vamos colocar aqui na energia Botar ela aqui na posição de desligado Liguei na energia Olha lá Automaticamente acendeu a luzinha verde, olha Está vendo? Quando a gente seleciona aqui, ó A temperatura Está vendo? Ela pula para a luzinha amarela Ó, vou desligar Está vendo? Ficou a luzinha verde Isso é para sinalizar que o ferro está conectado na energia Na tomada Quando a gente selecionar a temperatura Vai sair do verde e vai para o amarelo, olha Viram? Bom, então Problema resolvido Então agora a gente vai Acabar de montar esse ferro Vamos puxar esse flexível Colocar aqui no seu lugar Puxar Essa capa Acabamento aqui Antes disso Colocarmos a tampinha, né gente? Do LED aqui de volta Pronto Agora a gente vai colocar Essa tampinha Encaixou E aqui a gente vai Encaixar E botar os parafusos, né? Vamos aqui embaixo Outro aqui, ó Vamos parafusar Pronto Pronto Agora o outro lado Agora Esse parafuso aqui central Aqui de trás Tem técnicos aí, galera Galera aqui do concerto Galera aqui da bancada Que substitui esses parafusos aqui Pelo parafuso comum Parafuso Philips, né? Por quê? Próxima vez que der o mesmo problema Não terão dificuldade De trocar os parafusos Eu não gosto muito De fazer isso não, tá gente? Tem cliente que reclama Deixar assim de fato Tudo originalzinho Coloquei os três parafusos Agora esse acabamentozinho daqui, ó Tem que fazer uma forcinha Para ele poder encaixar Prontinho Beleza? Tudo montadinho Vamos fazer o teste novamente Ao ligar na tomada A luzinha vai acender verde Beleza? Ao selecionar a temperatura Essa luzinha sairá do verde Para o laranja Ok? Vamos desligar Ficou verde O ferro está bem quentinho, né? Bom, galera Então é isso aí, ó Mais um trabalhozinho Realizado com sucesso Com certeza O cliente ficará satisfeito, né? Um trabalhozinho rápido Prático e simples de fazer Demoramos aí 28 minutos, né gente? Devido aí Às conversas Nessas pausas que eu dei Mas enfim Tudo faz parte Do processo Então tá aí, gente Olha Ferro de passar roupas Da marca Electrolux Modelo Ultra Steam Consertado e reparado Com sucesso O problema dele Estava no seu Cabo de energia Bem aqui na saída Do flexível, né? Com certeza Foi problema Daquele abraçadeiro Estava apertado demais E pelo tempo De uso desse ferro Tanto mexe pra cá Mexe pra lá Acabou arrebentando Uma dessas duas pernas aqui Beleza? Então é isso aí Então é isso aí Pessoas Mais uma vez Você que não é inscrito Se inscreva Deixa o like Você que gostou Do nosso conteúdo Compartilhe com seus amigos Também Não se esqueça Você que quer aprender A consertar ventiladores Estamos presentes Que estamos presentes Na descrição desse vídeo Deixo pra vocês aí Nosso contato É só falar comigo Lá no WhatsApp E por lá mesmo Eu envio a postila Pra vocês Pagamento via Pix E a postila Vai em PDF Beleza? Bom Vamos ficando por aqui Então nos veremos Nos próximos vídeos A todos Forte abraço Beijão no coração Vivo Rock E até mais galera